Olá, tudo bem? O Agrojornal começa hoje falando de mercado de trabalho e de profissão em alta, agronomia. O profissional engenheiro agrônomo está diretamente ligado ao sucesso do agro brasileiro. É uma profissão com muitos desafios que vão além do produzir mais em menores espaços. E é o que a gente confere agora na Agroentrevista. Olá, nós temos hoje aqui conosco João Sereno Lamel, engenheiro agrônomo, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. João, para começar, debate pronto, o que é e o que faz um engenheiro agrônomo para que o nosso telespectador possa nos acompanhar no dia de hoje? Obrigado, Eduardo, pelo convite de estar aqui no Agrojornal falando com seus telespectadores. A profissão do engenheiro agrônomo foi reconhecida no ano de 1933 pelo presidente Getúlio Vargas, ou seja, a primeira entidade, a primeira classe profissional reconhecida como tal. E o engenheiro agrônomo sempre foi algo relevante, tem uma importância extraordinária no desenvolvimento do país, do interior e, obviamente, até hoje se remodelando e mudando ao longo do tempo, mas ajudando a trazer esse desenvolvimento, a interiorização, ajudando na agropecuária, na agricultura e na pecuária, sendo um baluarte fundamental para o crescimento do país, esses saltos que teve ao longo dos anos. Obviamente, a contribuição da classe do engenheiro agrônomo é significativa para tudo isso que nós experimentamos no passado, continuamos experimentando e o Brasil é pujante na agricultura e na pecuária e, obviamente, muito se deve à classe dos engenheiros agrônomos. Eu li na sua biografia, você estudou numa escola de técnicos agrícolas, depois fez engenharia agronômica. Há uma diferença, há uma disputa, há uma complementariedade? Como é que isso funciona entre o técnico agrícola e o engenheiro agrônomo? O técnico agrícola é o curso de nível médio, o curso profissionalizante. Muitos que fazem o técnico agrícola, depois fazem a agronomia, ou a veterinária, a zootecnia, enfim, seguem outras profissões. Então, é um ensino médio profissionalizante que eu fiz antes de entrar na agronomia. Na realidade, você também, ao fazer técnico agrícola, você está qualificado para desempenhar muitos trabalhos. Na agronomia, você aprofunda, você avança, você estuda novas matérias. Então, complementa muitas coisas que você estudou do técnico agrícola, porque são mais conhecimentos, mais básicos, já próprio do nível médio, do nível profissionalizante. Ao passo que a agronomia, obviamente, avança para outras áreas e aprofunda o estudo da parte agrícola. O que você nota como mudança mais forte nesses últimos duas décadas ou três décadas? O que mudou de configuração do engenheiro agrônomo? Hoje, o mercado exige profissionais que conhecem sobre tecnologia da informação, o nível de informação, a rapidez com que o profissional tem que se atualizar. Muitas coisas que foram ministradas, foram estudadas há 15, 20 anos, uma boa parte disso já não se aplica mais. Ou seja, o profissional de agronomia tem que se atualizar constantemente. Nós queremos um profissional, obviamente, qualificado. Então, temos algumas precauções com relação, às vezes, à multiplicidade de escolas que não necessariamente qualificam o profissional no nível de demanda nos dias de hoje. Então, temos que ter um balanço, obviamente, temos que ter maior número de profissionais, mas temos que ter também um equilíbrio, porque essas novas escolas têm que estar, obviamente, sintonizadas com o momento, com as demandas da agricultura moderna e ter todo um corpo, uma estrutura para preparar bem os profissionais. Então, temos aí um desafio e, obviamente, a luta é permanente. É um trabalho constante, onde o profissional exige uma atualização e uma dinâmica permanente para ele poder exercer bem a sua profissão. Na realidade, isso acaba acontecendo com todas as profissões, não só com os engenheiros agronômicos, mas teve um momento em que a quantidade prevaleceu sobre a qualidade. Agora está se depurando tudo isso. Na minha hora, quero agradecer a sua presença, quero convocá-lo para outras demandas que nós, com certeza, vamos ter. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos aqui se formos convidados novamente. E ainda falando em profissionais que ajudam a impulsionar o agro, temos também os zotequinistas. São eles que trabalham com o melhoramento produtivo dos animais, o rendimento na pecuária. E a trajetória de uma zotequinista, a gente destaca no quadro Agro por Elas. Meu nome é Carla Ferrarini, sou zootequinista e me formei na Unesp de Botucatu. Saí de Jundiaí para prestar zootecnia e para ir trabalhar com fazendas e com esse meio que ninguém da minha família ainda conhecia. Logo no meu primeiro ano, eu já comecei a trabalhar com os bovinos, né? Sempre me interessei. Então, desde o meu início, lá em 2003, eu trabalho com gado de corte. E aí, lá para o final da faculdade, quarto e quinto ano, que eu fui me dedicar mais com a parte do bem-estar dos animais mesmo e manejo racional. Eu queria ir para o outro ramo, que era a parte de consultoria. Era treinar, capacitar as equipes para que elas entendessem melhor o comportamento do animal e assim trabalhassem de uma maneira mais tranquila. E aí, o que a gente fala hoje, que é o bem-estar na fazenda. Não é o bem-estar só dos animais, mas sim dos colaboradores, que ali estão todos os dias trabalhando com eles. Cada vez mais, eu encontro mulheres no campo. E eu vim de uma formação da Unesp de Botucatu, que 70% da minha turma era mulher. E muitas delas hoje trabalham no campo. Então, não é só a técnica, a veterinária, a agrônoma ou a zootecnista que está lá no campo. São mulheres que herdaram as fazendas e que sim, estão fazendo um belo trabalho. Então, hoje a gente escuta muito isso. E, além disso, vaqueiras. Eu pude me deparar ao longo desse tempo com mulheres mesmo, que vão lá e fazem o serviço de vaqueira. E fazem muito bem. Eu acho que a gente tem uma garra muito importante. E quanto mais as pessoas desconfiam, mais a gente faz direito. Então, eu acho que é o melhor. Me sinto muito realizada em trabalhar, principalmente por não ter nascido nesse meio. E a gente tem um preconceito de tudo. Um preconceito de como as fazendas lidam com o preconceito da agropecuária em si, né? Que a gente desmata, que o trabalho não é legal, enfim, que os animais não são bem tratados. E eu tenho muito orgulho do que eu faço, principalmente com essa vertente do manejo racional, do bem-estar, a ética na produção e essa produção sustentável mesmo. Que é você olhar para a área que a gente já tem aberta, que ela é muito grande, e produzir muito bem dentro dessa área. E olhando toda a sua volta. Então, olhando os pilares da sustentabilidade, né? O meio ambiente, o ser economicamente viável, né? A economia ali sustentada, que é esse meio, e a gente conseguir produzir mais. E socialmente correto, porque eu acho que as pessoas que trabalham lá dentro, elas gostam do que fazem. Para mim é uma satisfação muito grande entrar dentro dessas fazendas e me ver ali dentro, né? Eu que queria, sei lá, cuidar de cachorro, de repente estou dentro de uma fazenda, fazendo o que eu gosto e levando informações para essas pessoas. Parabéns a todos os profissionais do agro que, junto com os produtores rurais, colocam em destaque no mundo o nosso Brasil que produz. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, basta procurar por agrojornal.sbt. E nós estamos também no youtube.com.br agrojornaloficial. No nosso canal você pode rever todos os programas, reportagens, enfim. Se inscreva lá, curta e comente sempre. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra com certeza. Tchau!